E na Açaí Atacadista também tem pãozinho italiano pra você fazer uma coisa que não te dá receita. Você pega o pão italiano, coloca margarina ou manteiga, coloca um pouquinho de orégano, que também vende na Açaí Atacadista, leva ao forno e ó, fica tão bom! Fica bom! Uma delícia! E aqui por acaso tem margarina também. Essa lata tem quantos quilos? Margarina vegetal Sofiteli, da marca Sadia, tá? Lata de 16,4 kg por R$29,90 a lata. Eu quero chamar a atenção pra você que tem uma cantina escolar, ou pra você que tem uma padaria, pizzaria, lanchonete, dogueiro, pra você que tem um restaurante, dona de casa que faz salgadinho pra fora, fazer um tour aqui pela Açaí Atacadista. Você vai comprar tanto, 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 vai abastecer o seu estabelecimento comercial e vai gastar pouco, 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 não vai? É o endereço do lucro certo. Hum, realmente tem muita coisa gostosa com preço bom. E isso aqui, o requeijão açaí? É balde de 3,6 kg por R$8,95 o balde de 3,6 kg. Hum, fica muito gostoso. Olha, pra você que tem pizzaria, você que tem pastelaria, vem cá que tem mais ofertas. Agora vamos passar o preço do peito defumado Chester Perdigão. Quanto você vai fazer o quilo, Luiz? Vendemos em peça preço por quilo, R$5,79 o quilo. O quilo! Olha quantas opções tem aqui na Açaí Atacadista. Sabe o que tem de gostoso também, que não pode faltar, que faz bem pra saúde? É a água de coco, quero coco. Qual o precinho que você vai fazer? É amarrado de 3, de 200 ml por R$2,10 o amarrado de 3. Fora ter um preço bom, faz muito bem pra saúde. Então não pode deixar de faltar dentro de casa, não. Agora pra você se refrescar no verão, olha só. Cerveja Kaiser, a quanto? Vendemos em caixa com 12 latas por R$6,36 a caixa. De segunda a sábado, das 8 da manhã até as 7 da noite. No domingão, das 8 até as 2 da tarde. Nos dois endereços e aqui também, na Rua Manilha, 42, na Vila Carrão. Qual que é o telefone, Luiz? 2, 9, 4, 6 mil. Açaí? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.